Sempre. Perfeito. A luta, ela te dá muitas coisas boas, ela te ensina a ser disciplinado, ela te ajuda a entender todas essas características, áreas da vida, ela te ajuda a ser um guerreiro, a seguir um caminho do samurai, se respeitar, respeitar o próximo, a hierarquia, você aprende muito sobre isso. Mas, se você não souber usar tudo aquilo que você aprendeu na luta para outras áreas, não adianta de nada. Você vai sempre depender ali da luta. Ou você vai ter que ser o McGregor. Exato. Que leva metade da Irlanda para o evento e compra todos os ingressos que quer vender fora o pay-per-view. Se não, você tá... Ou você é um cara que se apresenta bem em qualquer plataforma, ou você é um McGregor, que por mais que faça merda, vende pra caralho. É isso ou não é, bicho? Vende, exato. E não nasce todo dia um McGregor, cara? É, não nasce. É outra cultura, é um país que quase não tem ídolos, e aí ele foi o ídolo lá, ele levou o país inteiro com ele, com aquela febre. Caralho, é um irlandês no UFC. É muito diferente. A gente vem de um país que, porra, fabrica ídolos na luta. Então, pra você se destacar de fato e fazer com que o mainstream daqui te venda e o americano te compre, não é tarefa fácil, não é só ser bom de porrada. É, e brasileiro não é muito bom nisso, né? Brasileiro, não teve um brasileiro que chegou nesse nível de falar tanto assim. Hoje em dia é que as pessoas estão falando um pouco mais, estão vendo que isso vende mais. O Vitor fazia isso bem, cara. É, o Vitor, podemos dizer o Vitor. Porra, você vê como que o MMA no Brasil mudou depois da luta dele com o Anderson. Explodiu. Bum! O Vitor era o cara mais conhecido dos lutadores de MMA no mainstream, fora do MMA. Por falar bem. Por falar bem. Exatamente, por falar bem. Por falar bem, de vez em quando estava na Globo, o Anderson fez o que ninguém fez no MMA. O Minotauro também é um cara que se apresenta muito bem e por aí vai. E agora vocês, da geração atual, têm que fazer parecido para que a parada cada vez mais ganhe corpo, cara. Sim. Você entendeu? E aí, esse lance que você falou do McGregor, a diferença dele, acho que de todos, é que ele falava, queria fazer e fazia. E fazia. Assustador. E aí, isso, o que acontece? Isso, com o tempo, você vai vendo assim, bom, esse cara fala e faz. Eu quero ver se ele vai falar. Todo mundo só acompanha. Se ele vai falar e vai fazer mesmo. Eu vou pagar para ver se ele vai fazer. Eu quero que ele se quebre todo. E ele ia lá e conseguia. Aí... Ele criou uma aura mesmo. Ou seja, aquelas pessoas que odiavam o cara começaram a amar o cara. Seguir o cara, admirar o cara. Entendeu? Então, ele mostra ali na internet coisas que todo mundo quer. Ou seja, ele bota relógio, ele bota roupa boa. Aí todo mundo começa... Seguir o cara pelas coisas que ele coloca ali. Ele vira a meta. Exatamente. Ele vira a meta. Entendeu? Ele faz o jogo muito bem. Aquele cara mudou o jogo de uma forma ali que... Assustadora. Assustadora. Irmão, ele só perde e continua com a aura. É, exatamente. Tempos pra cá, ele só perde. É, capaz de ele disputar o título com o Charles do Brock. Isso aí, você vai ser mais... Não é? Entendeu? Por quê? Porque ele vende. Entendeu? Caralho, incrível, cara. Incrível, irmão. E agora, gente, você chegou num assunto... Cara, incrível, é capaz dele disputar o título. Você vai falar... Vai, pode começar a ficar sequinho de novo. Ele falar que vai... Ou com o Kuzma. Pode disputar o Kuzma de 77, é. Aí é tentativa de homicídio. Tá postando... É, mas ele... Mas isso aí vende. Aí não. Ele vai botar mais uns milhões no bolso. Aí não. Entendeu? Ou seja, um cara fez derrota... Aí é Mortal Kombat, irmão. Aí é Mortal Kombat. Exato, também acho. Só que ele tá fortão. Puxar a cabeça, vem com a coluna, vem com... Não dá. Pois é, e tá grandão. Tá grandão. Bosta forte, todo mundo vai ali, vai alimentando aquilo. Aí, ou seja, a galera tem que entender que o MMA não é só lutar. Não, é isso. Tem um entretenimento. É entretenimento. Eu acho que é mais do que esporte. Irmão americano gosta de WWE. Porra. Pronto. Show de coreografia baseado em luta. Luta é o pano de fundo da porra do WWE. O resto é coreografia. Como se fosse o Homem de Ferro lutando com o Thanos. É isso. É história. É história, irmão. Agora você vê um povo que movimenta dinheiro pra caralho com WWE. Tá mais vidrado na jornada do herói ou na habilidade marcial dele, propriamente dita a nua e crua. Porra, irmão. O jogo é esse, cara. Pronto. E se você tenta fazer o jogo de lá aqui no Brasil, que é um país muito mais... Como é que eu vou dizer? Lida muito menos com essa questão de liberdade de expressão como americano. A gente é muito mais sentimento. A gente respeita mais. Você pode se dar mal. Porque o Trust Talking lá é bem visto até um certo limite. Aqui não é bem visto de jeito nenhum. Entendeu? O cara tem que ter uma cabeça de entertainer de falar porra, bem, aqui pro Brasil eu sou o bom moço. Vou fazer a minha jornada do herói pra ficar bonita na tela. Lá fora eu posso ser o bad boy se eu ganhar, bancar o que eu falar. Senão também tá fudido. Exato. Eu não queria estar na pele do lutador de MMA hoje porque pro cara chegar e explodir... Exato. Ele precisa disso. Precisa disso. E tem que estar bem acolhado com o empresário, com a equipe, com todo mundo. Senão faz merda. Isso, senão faz merda. E precisa falar a coisa certa na hora certa. É igual você falou. Eles querem uma história que vem de história. Pô, Atan, caralho. Ele tem uma história com a Adesanya. É capaz de fazer mais uma luta e disputar. É isso. Aí falou que o Atan matou. É o que? O WWE, que a galera gosta de ver aquela história toda. Sabe que aquilo ali não interessa a luta. Tem um rancor. Não interessa a luta. Não interessa. O Adesanya não tem nada de errado. Eu não sei. Pessoalmente, um não tem nada contra o outro. Mas tem uma história, tem um enredo de dizer tô indo aí roubar o que é seu porque eu já te bati e tem a história da Adesanya dizendo vem que eu quero me vingar. Porra, história perfeita, irmão. Isso gera curiosidade. Pra caralho. Ele quer ver os dois caindo na mão, brigando, lutando, se gladiando ali. E vai acontecer. E vai acontecer, cara. Por quê? Porque o pessoal gosta. Todos nós gostamos de história. A gente já nasceu com historinha contando história porque na escola a gente aprende tudo sobre... Tudo é história. O americano gosta disso. É como você falou o WWE. A gente tem que saber como é que funciona a mente do americano. O que ele gosta? Ele gosta de história. Ele gosta que ele fale. Eu não consigo ver cinco minutos daquela porra. Eu também não. Eu nunca vi um episódio. Eu tentei, cara. Uma luta, podemos dizer, né? Uma luta daquela. Nunca vi. Tentei ver o Brock lá. O personagem dele não fala. Tem o Advocate que é o cara que fala por ele. Ele vai pá, cadeirada na cabeça, joga a pausa e fala que porra é essa, bicho? E os caras fazem um teatro irado. Como se tudo fosse surpresa pra todo mundo. E a galera na arquibancada vibra. E nego, compra a Beberville? Você fala, caralho, irmão. Compra, né? Impressionante. Compra muito. Compra muito. A WWE paga muito. Não paga pouco, irmão. Paga, então, aquilo ali lá? Porra, a Honda não foi pra lá, irmão? A Beberville, então, não sabia. Ah, achei que era canal aberto. A Honda não foi pra lá? Honda foi pro WWE? Ih, Caim tava migrando, se eu não me engano, antes da pandemia. Então, assim, tem um negócio aí, tem um dever de casa pra vocês, que porra, se fizer bem feito, dá pra surfar, né, meu irmão? E saber falar. Saber falar. Se expor mesmo. Falar da maneira, irmão, acho que eu vou fazer isso. E fazer o que fala. Aí, se você combina os dois, ferrou. Tu explode. É. Caralho, saber falar foi um ponto que... Saber se expressar, cara. Eu acho que isso é o principal, é saber se comunicar. Porra, o microfone do Joe Rogan na mão é um momento, né, irmão? Cara, o cara tem... Aí que tá. O cara tem segundos ali pra falar. Aí ele vai lá e fala, ah, eu luto com quem você quiser. Eu luto com quem o evento quiser. Não existe mais isso. É, não existe mais isso. Eles dão esse momento pra rolar um desafio ali, pra você falar uma coisa... Cria a porra da historinha. Criar uma historinha. Cria a perspectiva pro próximo evento. Isso, isso. Aí tu tá ganhando todo mundo. Ah, quem eles botarem eu luto. Acabou essa época de gladiador. Não tem mais essa época de gladiador. Entertainment. É, entretenimento. Os caras querem ver desafio. Entendeu? Pra quê? Pra gerar mais dólares. Mais visualização. Quanto mais visualização, mais dólares vão rolar. Entendeu? Então tem que entender isso. Acho que uma parte já entendeu, outras ainda continuam. Acho que a grande parte já entendeu. É só escolher. 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 Obrigado.